O Senhor mudando A tua história Sinais e maravilhas Ele vai operar Porque Deus é Deus neste lugar Se você quer ser impactado Comece a glorificar Aleluia! Glória a Deus! Bom dia, povo de Deus! Bom dia! A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Deus abençoe este dia Na sua vida Bom dia, minha pretinha Bom dia, meu pastor Bom dia, meu amor Bom dia, família Pão da Vida Bom dia, povo de Deus Povo lindo de Deus Quinta-feira abençoado Guardado por esse Deus maravilhoso Que está aqui Está aí, está além Está em os quatro cantos do mundo Nos guardando Nos livrando E cuidando de cada um de nós E a porta da salvação E a porta da salvação Está aberta, pastor São evitadas Palavra de Deus Palavra de Deus diz em Oseias Meu povo erra por não conhecer as escrituras Meu povo perece Morre por não conhecer as escrituras E o poder de Deus E Jesus diz em Mateus 22 Errais por não conhecer as escrituras E o poder de Deus Então ter sabedoria Conhecer de Deus Olha Você não imagina O quanto de sabedoria Você adquire Lendo a palavra de Deus Para começar Leia o livro de provérbios Dos salmos Os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João O livro de atos dos apóstolos Romanos Meu irmão Isso dá uma sabedoria Quando você lê E hoje está fácil, amor Porque se a pessoa tiver lendo E não compreender Vai para a internet Basta você botar assim no Google Estudo Bíblico Mateus capítulo 22 Vai ter ali o comentário De tudo aquilo ali Que está falando no capítulo Então isso é muita sabedoria E nós queremos falar sobre sabedoria hoje Nesta oração da manhã O nosso Deus Ele é fonte de sabedoria Quem é humilde de coração Recebe a direção A instrução do Todo-Poderoso Do nosso Deus Olha Deus Ele dá sabedoria Para quem pede Sabedoria através da Bíblia É através da Bíblia Que seu povo é capaz De adquirir esse conhecimento Que transforma vidas Vamos ver aqui Alguns versículos bíblicos Que fala sobre isso Olha Provérbios 16, 9 Em seu coração O homem planeja o seu caminho Mas o Senhor Determina os seus passos Pronto Aleluia Já começa aqui Nós fazemos muitos planos Mas quem direciona o nosso caminho É Deus É Deus que direciona Você veja que o Tiago, irmão de Jesus Disse Não diga hoje Estou aqui Amanhã estarei ali Farei bons negócios Diga-se Se o Senhor permitir E quem tem sabedoria Se Deus quiser Sempre vai colocar nos seus planos Nos seus projetos Acrescentando a afirmativa Se Jesus permitir Se Deus permitir Né? Quer ver outro versículo de sabedoria? Salmos 37, 4 Deleite-se no Senhor E Ele atenderá Os desejos do seu coração Quer dizer Sinta prazer em Jesus Cristo Em Deus E Ele vai realizar Tudo que deseja o seu coração Deleitar É sentir prazer Em estar com Deus Provérbios 19, 20 Ouça conselhos E aceita instruções E acabará sendo sábio O sábio escuta conselhos De pessoas que têm Intimidade com Deus Para aconselhar Provérbios 3, 13 Como é feliz o homem Que acha sabedoria O homem que obtém Entendimento Entendimento na palavra Provérbios 16, 16 É melhor obter sabedoria Do que ouro É melhor obter entendimento Do que prata Você veja que aqui A Bíblia está falando Sobre os metais Mais preciosos Aleluia Que a sabedoria É melhor do que tudo isso Verdade E a sabedoria Além de agradar a Deus A pessoa sábia Ela agrada a Deus Ela leva com ela a sabedoria Você pode conquistar Mil apartamentos Ter condições De comprar os carros Mais caros do mundo Mas você não leva Não é não amor? É verdade Morreu fica tudo aí Agora a sabedoria Está na tua memória No teu coração Essa vai com você Provérbios 8, 11 e 12 Pois a sabedoria É mais preciosa Do que Rubens Nada que vocês Possam desejar Compara-se a ela Eu A sabedoria Moro com a prudência E tenho o conhecimento Que vem Do bom senso Pronto Isso aí é a sabedoria Bom senso Aleluia Conhecimento A pessoa que tem sabedoria Quando ela é confrontada Escuta alguém Num momento de raiva Dizer alguma coisa Ela fica pensando Porque a pessoa Não está bem Vou ficar aqui Vou escutar Às vezes uma pessoa Briga com você E você diz Não está bem não Deixa para lá É esse momento de raiva O sábio Ele nunca entra em confronto Ele nunca compra a briga Ele sempre espera Pela justiça de Deus Eita glória Salmo 111 Versículo 10 O temor do Senhor É o princípio da sabedoria Todos que cumprem Os seus preceitos Revelam bom senso Ele será louvado Para sempre Pois é Quem escuta Deus Não pensa em vingança Sabe que a palavra de Deus Diz que Deus fala lá em Romanos 12 A vingança é minha Não vos vingueis a vós mesmos Olha o Tiago Irmão de Jesus No seu livro Capítulo 1 Versículo 5 Se algum de vocês Tem falta de sabedoria Peça Peça a Deus Que a todos Dá livremente Livremente Dá livremente De boa vontade Ele será concedida Deus dá livremente A todos Você vê que a palavra Está dizendo Todos Não é Alguma pessoa Não é todos Que são de Deus Se pedir sabedoria Deus dá Se você Diante de uma dificuldade De uma situação Complicada Você dizer Deus me dê sabedoria Para resolver Essa situação Deus vai dar E olha O sábio Ele não vai no conselho Dos ímpios No conselho Daqueles que querem Que você Enfrente a situação Com violência Porque a violência Nunca leva a nada O princípio Da sabedoria É o temor a Deus Então se você Teme a Deus Não vai querer Machucar seu irmão Veja aqui Salmo 1 Versículos 1 e 2 Como é feliz Aquele que não Segue o conselho Dos ímpios Não imita A conduta Dos pecadores Nem se assenta Na roda Dos zombadores Ao contrário Sua satisfação Está na lei Do Senhor E nessa Lei medita Dia e noite Olha aí Que coisa linda Né Aleluia A gente No adagio popular A expressão popular A gente fala Ninguém é piolho Para andar na cabeça Dos outros Pela cabeça dos outros Verdade O que é isso? É alguém que chega Para você Dar um conselho Você é besta Você vai aceitar isso Não aceita isso não Se fosse eu Não aceitava Se você for No conselho Daquela pessoa Vai arrumar problemas Veja também Tiago Capítulo 4 14 Vocês nem sabem O que acontecerá amanhã Olha Quem é a sua vida Vocês não Como Vocês são como neblina Que aparece por um pouco de tempo E depois Se dissipa Aqui ele está falando Da existência frágil Duro Ser humano É Vocês são como neblina Passageiro A Bíblia compara a gente Com a neblina Que é passageira Compara a gente Com uma erva Que nasce Se murcha e morre Você já pensou Se as pessoas Tivessem a certeza Que não morriam Nem Imagina aí amor Porque existe Tantas pessoas Que vivem No mundo do crime Fazendo mal As pessoas Se eles tivessem a certeza Que não morriam O que é que eles não aprontariam É o temor de Deus Que faz muitos Recuarem Faz muitos Se converterem Dos seus pecados Aceitarem Jesus E mudarem de vida E Deus Não chama a atenção Para que a gente Não se preocupe Com amanhã Não perca sono Porque você Não vai conseguir Resolver sua vida Com preocupações Se vai resolver Com a direção de Deus Veja o que Jesus Falou em Mateus 6 Versículo 34 Portanto Não se preocupe Com o amanhã Pois o amanhã Trará as suas Próprias preocupações Basta a cada dia O seu próprio mal Pronto Deus está dizendo O mundo já é do maligno Todo dia vai ter Coisas boas E coisas ruins É verdade Então deixe cada dia Com o seu mal Não se preocupe Entregue a Deus Viva a sua vida E reme Né E a palavra de Deus A palavra de Deus É algo tão maravilhoso Que ela É como luz no caminho Olha o que diz Salmo 119 Versículo 105 A tua palavra É lâmpada Que ilumina os meus passos E luz Que clareia o meu caminho Pois é Imagine você Caminhando numa escuridão Você cai no buraco Você tropeça na pedra Verdade Você se machuca Né Quantas pessoas Que estão acompanhando Essa oração da manhã Que já se machucaram Dentro de casa Olha que a nossa casa A gente sabe Onde fica as coisas Eu sei que o armário Está ali Que a geladeira Está ali Você sabe Onde está as coisas Mas quando falta energia Você sai Tateando dentro de casa Se não tiver uma luz Num celular Qualquer outra coisa Que clareia Você vai acabar Se machucando Né Então a palavra de Deus Oferece proteção Oferece guarda Eclesiastes capítulo 7 Versículo 12 A sabedoria oferece proteção Como faz o dinheiro Mas a vantagem do conhecimento É esta A sabedoria Preserva a vida De quem a possui Olha que lindo E nesse mesmo versículo aí Deixa eu abrir a Bíblia Aqui no computador Nesse mesmo versículo Nesse mesmo capítulo 7 Versículo 17 Olha o que diz A palavra de Deus Aí para você ver Como é interessante A palavra de Deus Olha Lê aqui amor Não seja Demasiadamente ímpio Nem seja tolo Porque morreria Morreria Antes do tempo Então quem não tem sabedoria Tem vida curta A palavra de Deus diz amor Que o ímpio tem vida curta Ou seja Aquele que não tem sabedoria Vai durar pouco Por quê? Porque a falta de sabedoria Leva ele ao encontro da morte Romanos 8, 28 Sabemos que Deus age Em todas as coisas Para o bem daqueles que eu amo Do que foram chamados De acordo com o seu propósito Pronto Isso aqui é sabedoria Você vê uma situação complicada Adiante de você E você diz Estou tranquilo Estou tranquilo Porque eu sei que o meu Deus Quando permite uma coisa dessa aqui É para o meu bem Que todas as coisas Que estão acontecendo É para o meu bem O homem que é sábio Que Deus o ama Deus dá sabedoria É a própria palavra que diz Eclesiastes 2, 26 Deus está dizendo aqui que o ímpio abençoa o justo Verdade Agora só que tem um detalhe A sabedoria de Deus Não é uma sabedoria Que eu acho que tem Que você acha que tem Que a pastora acha que tem É a sabedoria que vem do alto Provérbios 3, versículo 7 Não seja sábio aos seus próprios olhos Tema o Senhor E evite o mal Ou seja Não seja sábio pelo seu próprio conhecimento Achando que você é sábio Não Seja sábio pela palavra Na direção do Espírito Santo Que Deus vai te dar isso aí A sabedoria para evitar o mal A sabedoria para se envolver Para não se envolver em rascada Em momentos difíceis É a palavra de Deus que está dizendo Olha aqui o que a palavra de Deus diz Quantas coisas Falta de sabedoria Sabe o que é? É o preguiçoso O preguiçoso Tem muita falta de sabedoria Porque tem pessoas que passam a vida inteira com preguiça Quando fica velho Não trabalhou Não ajuntou nada As pessoas que ajudavam ele morreram Eu encontro gente direta Dizendo Pronto Pessoas que moram na rua Acontece muito isso Minha mãe morreu Minha avó morreu Estou na rua Quer dizer Era uma pessoa que vivia depois de adulta Dependente de outras pessoas E a palavra de Deus nos chama a atenção Para nós agirmos Enquanto temos vida Agirmos em prol do nosso futuro Para deixar alguma coisa de exemplo De bem para aquelas pessoas Que são Nossa descendência Os filhos Os netos Eclesiastes 9 e 10 Presta atenção no que ele diz O que as suas mãos tiverem que fazer Que o façam com toda a sua força Pois na sepultura Para onde você vai Não há atividade nem planejamento Não há conhecimento nem sabedoria Deus está dizendo Faça com força Enquanto você está vivo Enquanto você é novo Enquanto você tem disposição para fazer A palavra de Deus nos ensina A ter sabedoria Riqueza de conhecimento De sabedoria na palavra de Deus Olha Colossenses 3,16 Habite ricamente em vocês A palavra de Cristo Ensine e aconselhe-se uns aos outros Com toda a sabedoria E canta em salmos Hinos e cantos espirituais Com gratidão a Deus em seu coração Aleluia A pessoa sábia Ela, por exemplo Muita gente diz Fulano é esperto Fulano é esperto Passou fulano para trás Não, não é esperto Isso não é sabedoria Isso é oportunismo E Deus não gosta disso Deus não gosta que ninguém se aproprie Dos que é dos outros Não tem problema nenhum A pessoa lhe dá algo Mas se você pegar Sem permissão Sem doação Está errado Miqueias capítulo 6 Versículo 8 Ele mostrou a você Oh homem O que é bom E o que é o Senhor Exige Pratique a justiça Ame A fidelidade E ande humildemente Com o seu Deus Isso aí Aleluia E outra coisa A sua projeção Para o futuro Não é algo bom Para você Tem que ter cuidado Porque a gente Nunca sabe O que vai acontecer Verdade Muita gente está dizendo Em dois anos Vou estar rico Em três anos Menino Você vai ver Olha eu estou construindo casas Para alugar Não sei quantos anos Daqui a cinco anos Eu vou ter umas 30 casas Irmão Cuidado Olha o que diz Provérbios 27 Não se apegue No dia de amanhã Não se gabe Fala de novo Deixa eu ver aqui Qual o horário 18 Não se gabe Do dia de amanhã Não se gabe Do dia de amanhã Pois você não sabe O que este Ou aquele dia Poderá trazer Quer dizer Ninguém pode prever O seu futuro Quem é que sabe Do dia de amanhã Só Deus Eu estou com a pastora aqui Na oração da amanhã Eu e vocês Que estão aí assistindo A gente não sabe O que vai acontecer Daqui a um minuto Verdade Quem sabe é Deus E é por isso Que nós vamos orar E nesta oração Nós vamos pedir a Deus Que nos ensine Aleluia Nos ensine a ensinar E a viver Os ensinamentos De Jesus Pazinho querido Deus amado Sim meu Deus Tu és fonte De sabedoria A Deus Nós agradecemos Agradecemos Deus Porque Mesmo pequeninos O Senhor tem Senhor Abençoado a nós Aleluia Na tua palavra Jesus Cristo Disse Pai Eu te agradeço Porque o Senhor Revelou Os teus mistérios Aos pequenos E escondeu Dos grandes É Deus Para viver Os teus mistérios Aleluia Quanto mais humilde Mais mistérios De Deus aprende E nós queremos Deus agradecer Agradecer Pela tua bondade Pelo teu carinho Por tudo Que o Senhor Já fez Por cada um De nós Muito obrigado Paizinho Obrigado por tudo Continua abençoando Pai A cada um Dos nossos Amados irmãos Todos que fazem Parte desta família Pão da vida Senhor Dá sabedoria A mim Minha esposa Meus filhos Meus gênios Noras Aos nossos Pastores E pastoras Nos ensina Deus A administrar A tua obra Com sabedoria A ouvir A tua voz A aceitar Quando o Senhor Impede Senhor Ou quando o Senhor Faz com que Alcancemos Alguma graça Senhor Nos dá discernimento A mim A todo o povo Que te serve Senhor A compreensão Do que vem Da tua parte Do que não vem Porque Deus Nós só queremos Aquilo que vem Das tuas mãos Não queremos Absolutamente Nada que não seja Vinda das tuas mãos Aleluia Por isso Pai Estamos aqui pedindo Nos abençoa Derrama Deus Do teu santo Espírito Sobre nossas vidas Que o teu santo Espírito Possa Deus Derramar Sobre nós A sabedoria Do alto Para aprendermos Senhor Os teus Preceitos Sim E seguir Fazer a tua vontade Abençoa Pai Nossas moderadoras Moderadores Sim Abençoa Pai Todos os obreiros Da pão da vida Todas as ovelhinhas Da pão da vida Sim Abençoa Deus Com grande poder E glória Com a multiplicação Os nossos dizimistas Ofertantes Sim Os que trazem Com seu amor Dismos e ofertas Pagam os seus votos É Para que a tua obra Cresça Se multiplique Senhor Pai Abençoa-os poderosamente No nome de Jesus Cristo Abençoa Deus Os que orem Os que pedem oportunidade Para ajudar esta obra Pedimos a tua bênção Para a vida de todos Para a vida de todos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome do teu filho Amado Jesus Amém 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 Papaizinho querido Glória Louvado seja o teu nome Boa quinta-feira Hoje é curte o de ensino É Vai ser bênção Amor nosso coraçãozinho Cheio de amor Cheio de amor Por Jesus E por vocês Glória Beijo no coração Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Eu quero pedir a você Você que segue o pastor Chico Chagas Você que gosta desse canal O canal Do pastor Chico O canal da igreja Pão da Vida Da RTV Pão da Vida Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Arranje outras Abençoe as pessoas Fulano Dá seu celular aqui Deixa eu inscrever você Aqui no canal Que vai abençoar a sua vida Bota pastor Chico Chagas Inscreva-se Marque o sininho Compartilhe nas suas redes sociais Quero deixar minha gratidão Meu abraço Em nome de Jesus A todos vocês Muito obrigado Fica na paz Deus abençoe Fica na paz Fica na paz